Desde o dia 1º de setembro, a conta de energia elétrica já está mais cara para o bolso dos brasileiros. Isso porque o governo federal anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária, a bandeira da escassez hídrica. Essa nova bandeira tarifária se deve ao cenário de escassez hídrica. Segundo a ANEEL, nos últimos 91 anos não se passou uma crise de escassez hídrica tão forte como essa que nós estamos passando. Então os reservatórios estão baixos, a produção de energia elétrica através da água ficou mais cara. Falta o recurso para a produção. Consequentemente, teve-se de se acionar as termoelétricas, que tem um custo de produção maior. Consequentemente, chegou então para nós uma conta mais elevada. Estávamos pagando sem impostos uma tarifa, bandeira vermelha 2 de R$ 9,49. Com essa bandeira da escassez hídrica, nós vamos para R$ 14,20 cada 100 kW consumido. A bandeira representará um aumento de cerca de 7% na conta de todos os brasileiros, exceto os moradores de Roraima, já que é isolado do sistema nacional. Isso se deve, então, como já disse, à questão do acionamento das termoelétricas ou da proporção maior da energia produzida na termoelétrica no nosso consumo. Consequentemente, fica mais caro. Então, isso vai pesar para o consumidor, de um modo geral, aqui em Poços de Caldas, na casa de 7% no geral, esse aumento. Vale ressaltar que as pessoas que participam da tarifa social não pagarão o aumento. O consumidor que tem a tarifa social, que consome até 220 kWh por mês, ele não recebe essa bandeira tarifária extra. Ele vai ficar até na vermelha. Então, essa é uma vantagem para quem tem esse consumo menor. Ele não vai sofrer esse aumento dado a escassez hídrica. Nós fomos até as ruas de Poços perguntar o que as pessoas acham de mais esse aumento na conta de luz. Eu coloquei um aquecedor solar e tento economizar o máximo que eu posso. Não passo mais roupa, os banhos, procuro fazer uns banhos mais curtos. É isso que a gente faz. Tempo do chuveiro, economiza na torneira também. A água da máquina também eu aproveito para lavar o quintal. Faço todas essas economias. Só abrir a geladeira, já sabendo o que vai pegar dentro, né, para não gastar energia. E procurar não ficar abrindo sempre, né. E desligar as luzes, onde não está, no cômodo que não está, a gente desliga as luzes. É isso. Nossa equipe de produção tentou contato com o DME Distribuição, aqui de Poços de Caldas. Mas fomos informados que eles não irão se pronunciar sobre o assunto. Com imagem de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. E aí E aí E aí